Olá pessoal, tudo bem? Nos últimos dias ou nas últimas semanas fala-se muito da chapa Lula-Alckmin, dessa possibilidade do petista se unir ao hoje tucano e que poderia se filiar ao PSB. E é uma chapa, claro, que traz prós e contras para os envolvidos nessa situação e que ainda não está absolutamente definida. O Alckmin espera ainda a conclusão das prévias do PSDB, que viraram uma confusão danada, para depois decidir se vai se filiar ao PSB para ser vice de Lula, se vai para o PSD para tentar a disputa do governo de São Paulo, que era a sua ideia inicial, ou mesmo se vai para a União Brasil. Existiu essa possibilidade num primeiro momento, depois isso se enfraqueceu um pouco, mas o certo é que cada vez mais essa possibilidade do Alckmin ser um vice do Lula é vista com maior naturalidade nos meios, inclusive, pelos próprios aliados do Alckmin, o que no início não era assim. Houve um estranhamento no primeiro momento. Em relação aos prós, às vantagens dessa aliança para a chapa como um todo, e para o Lula principalmente, é claro que a presença do Alckmin dá uma invernizada, vamos dizer assim, na chapa, para aqueles que têm dúvidas sobre como é que vai ser a condução do Lula no segundo mandato, se vai ser um pouco mais à esquerda ou não, muita gente enxerga sim, porque as falas do ex-presidente hoje estão mais ligadas a uma ideia um pouco mais próxima à esquerda do que aquele governo de centro, centro-esquerda que ele fez nos dois mandatos que teve na presidência da República. O Alckmin ajuda a dirimir um pouco dessa dúvida, de mostrar que o Lula pode fazer um governo ainda pragmático como fez os dois governos anteriores. Além do mais, ajuda, claro, um pouco o presidente em São Paulo, onde há uma dificuldade muito grande. Hoje, no eleitorado paulista, há uma rejeição muito forte aos vários nomes que estão colocados na disputa. O próprio presidente Jair Bolsonaro tem uma rejeição muito alta lá, o grupo do Dória também tem uma rejeição muito grande, e da mesma forma o Lula tem uma rejeição forte lá. Então, o Alckmin, que é bem avaliado, que aparece bem nas pesquisas lá nesse momento, pode ajudar o Lula a dar uma recuperada em São Paulo, ou pelo menos entrar um pouco mais nas conversas ali com as rodinhas paulistanas, vamos dizer assim. E, além do mais, traz essa ideia de que haveria uma frente ampla contra Bolsonaro, uma frente democrática, que unia pessoas diferentes, com ideias diferentes, mas que, neste momento, seria mais importante do que discutir questões partidárias, mas que, neste momento, seria fundamental tirar o presidente Jair Bolsonaro do poder. Então, esses são alguns dos pontos colocados, além, claro, do Alckmin ajudar na articulação política, porque ele conversa com pessoas que o Lula não necessariamente conversa. Obviamente, num governo, um vice com essa característica poderia ajudar a compor a base aliada. Agora, também traz desvantagens, claro, também traz elementos negativos. Um deles é o que ajuda o presidente Jair Bolsonaro no discurso de que estão todos os velhos políticos, vamos dizer assim, se juntando contra ele. O que não é exatamente verdade, porque ele está aí unido ao Centrão, a vários partidos do Centrão, mas como os dois grandes ícones, pelo menos para a população geral, da política que se fez no Brasil nos últimos anos foi PT e PSDB, e os nomes de Lula e Alckmin se representam muito sobre isso, isso poderia ajudar o presidente Jair Bolsonaro nesse sentido. Além do mais, a chapa fica envelhecida, sem dúvida nenhuma, não tem um elemento novo. São dois políticos que já estão aí há mais tempo, já estão desgastados com algumas questões. E, obviamente, as críticas que ambos fizeram um ao outro ao longo da carreira política serão relembradas neste momento. Muita coisa vai ser resgatada de vídeo, de áudio, dos dois criticando muito. O Alckmin, por exemplo, na última campanha eleitoral, disse que se o PT voltasse ao poder, viraríamos uma Venezuela. Ele fez essa comparação nos dois casos, do Bolsonaro e do PT. Na época, o Haddad já era o candidato, mas certamente serão lembrados os ataques de ambos. Eles foram adversários, inclusive, em disputa eleitoral em 2006. Então, esses são alguns pontos que vão ser levados em consideração, serão contrários uns aos outros. E também é preciso dizer que o Alckmin hoje não é o Alckmin de antigamente. Apesar de ele aparecer na liderança das pesquisas em São Paulo, ele está enfraquecido, perdeu muito poder, perdeu a capacidade de liderança junto aos diretórios do PSDB, tanto é que está saindo da legenda. O Dória hoje controla a maior parte. E, embora tenha esse recall que coloque ele à frente nas pesquisas em São Paulo, foi muito mal na disputa do ano passado. E, aliás, na última disputa presidencial em 2018. E também é preciso lembrar que boa parte do eleitorado do Alckmin vota nele justamente porque o PSDB era anti-PT. Então, não é simples pegar esse eleitor do Alckmin e colocar ele dentro da chapa do Lula, obviamente. Esses são os pontos colocados e certamente isso está sendo avaliado pelos dois. Para o Alckmin, porque uma mudança seria muito brusca, seria uma mudança muito definitiva na sua trajetória política. E para o Lula, obviamente, que calcula como é que pode manter essa frente nas pesquisas, porque imagina-se que perto da eleição o cenário vai se acirrar um pouco. Um abraço para vocês e até mais. Um abraço para vocês.